Precisamos colocar seis objetos, um de cada cor do aquo-íris. Felizmente eu tenho aqui o pegador do aquo-íris do Ludovico. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Vamos lá, cantem com a gente. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Agora vamos achar todas as cores do aquo-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Vamos lá, coletores de cores, vamos achar uma coisa amarela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Opa, é pior do que eu pensava. Nós estamos num apurro de cores. Vamos lá, coletores de cores, vamos achar alguma coisa verde. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. O que acharam? Agora nós temos que cantar a canção do aquo-íris e fazer tudo ficar colorido na casa do Mickey. Vamos lá, cantem com a gente. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. E que haja a cor! E que haja a cor! E que haja a cor! Recuperamos a linda e colorida casa do Mickey. Bom trabalho, coletores de cores!